bom dia pessoal aqui quem falar é o oliver tudo bem espero que sim hoje estará apresentando mais uma das peças do projeto a embreagem vamos tirar aqui da caixa ela vem assim esse plástico de proteção essa é a embreagem centrífuga essa é a embreagem centrífuga para motores de 5,5, 6,5 e 7 HP e o eixo 3 quarto ou 19,05 milímetros ao observar a embreagem no motor você terá esta visão você verá a parte externa que é conhecida como capa a capa possui um peão neste caso este peão é um peão de 11 dentes no passo 428 lembrando que você também terá que utilizar corrente e coroa também no passo 428 o que é o passo passo é o espaço entre um dente e outro do peão ela possui uma ruela uma bucha e aqui dentro um rolamento de agulha que vai trabalhar desta forma e uma outra parte de sua importância da embreagem é a parte interna que é conhecida como núcleo ou miolo o núcleo é composto por 3 patins 1, 2 e 3 as molas e o miolo propriamente dito essa parte ela fica fixa no eixo do motor e quando você coloca o motor para funcionar ela começa a girar dentro da capa mas porque essa embreagem é chamada de embreagem centrífuga ela é chamada de embreagem centrífuga porque ela precisa da força centrífuga para poder funcionar quando o eixo do motor gira acima de 177 RPM a força centrífuga provoca uma reação nos patins fazendo com que eles venham a se expandir dentro da capa querendo sair do núcleo neste momento ela encontra a capa passa a manter contato fazendo com que ela gira junto com o núcleo assim fazendo com que em seguida gira peão corrente coroa assim por diante até que todo o conjunto esteja girando ou seja com a força centrífuga os patins vão se expandir vai manter contato com a lateral da capa mantém contato com a lateral da capa faz um atrito e faz com que a capa gira junto com o núcleo e assim em seguida todo o conjunto abaixo de 1700 RPM o núcleo gira dentro da capa a capa fica parada somente o núcleo girando a capa fica parada quando aumenta o giro do eixo a força centrífuga faz com que os patins venham se expandir mantém contato com a lateral da capa começa a fazer um atrito e a capa vem a girar junto com o núcleo e assim movimentando todo o conjunto a embreagem também vem com óleo para lubrificar o enrolamento é um óleo já específico para este enrolamento ou seja para essa embreagem este aqui é o furo furo 3 quartos ou 19,05mm é isso aí pessoal este foi mais um vídeo se inscreva no canal curte compartilha comenta é isso aí valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri